O seu cliente não sabe o tamanho do bolo que ele quer encomendar? Você não sabe qual tamanho oferecer? Eu me chamo Isadora Soares, sou especialista em design personalizado de bolos exclusivos e estrategista de técnicas de vendas para confeiteiras que trabalham em casa. E hoje eu vou mostrar o rendimento por fatia das formas redondas. Se o cliente não sabe o tamanho do bolo, pergunte a ele quantas pessoas ele gostaria de servir para oferecer a melhor opção. Essa aqui é a forma de 10 centímetros, todas elas têm 10 centímetros de altura. O diâmetro, que significa essa circunferência, é de 10 centímetros também. Ela oferece até 5, 6 fatias, então é ideal para aqueles bolinhos de festa na caixa, que geralmente são duas pessoas que vão comer. Essa daqui é a forma de 15 centímetros de diâmetro. Como eu disse, todas elas têm 10 centímetros de altura e a circunferência dela é de 15 centímetros. Sendo assim, ela rende até 15 fatias com um dedo de espessura. Que vai de 80 a 100 gramas, a depender da massa e do recheio. Essa aqui é a forma que tem 20 centímetros de diâmetro, circunferência. E ela rende de 24 a 28 fatias. Essa aqui é a forma de 25 centímetros de diâmetro, circunferência. Ela rende de 38 a 42 fatias. Essa aqui é a forma de 30 centímetros. Eu consigo tirar até 60 fatias dessa forma de 30 centímetros de circunferência com 10 centímetros de altura. Essa aqui é a forma de 35 centímetros de diâmetro com 10 centímetros de altura. Eu consigo fazer 80 fatias em média com essa forma. Não esqueça que você precisa ter em mente que não é bom você oferecer a quantidade exata do rendimento das formas, do rendimento em fatias para o seu cliente. Se o cliente precisa de um bolo para um evento com 5 pessoas, você não vai oferecer uma que rende 5 fatias. Você vai oferecer a que é um pouquinho maior. Porque pode precisar repetir, pode a pessoa cortar muito grosso e não ter o rendimento esperado. Então, você vai sempre oferecer uma maior. Se ele reclamar, mas não tem uma menor, você vai oferecer a menor. Eu tenho essa menor que pode oferecer até 5 fatias. Mas, eu sugiro que você leve essa. Deixe o cliente ciente de qual é a opção que ele está escolhendo, se é a mais adequada ou não. Se a pessoa cortar muito grosso, pode ser que o bolo não renda tudo isso. Eu vou oferecer sempre a maior. Se ele reclamar, você fala, olha, eu tenho essa que pode render até... Porque se o cliente corta uma espessura muito grande, não vai render tudo o que tem que render. Ou ainda, se ele não souber fazer o corte ideal, pode dar problema. Então, você deixa ele ciente de qual é a ideal e dê as opções para ele.